... Trata-se de defender a democracia, e defender os direitos das mulheres, dos trabalhadores. Isso é muito importante para a democracia e para o Brasil. O Brasil está precisando discutir o futuro e o povo foi para a rua se apropriar do futuro. Que ele é o único, que é honesto e que não tem nada contra ele. Então a gente veio apoiar para mudar o Brasil de vez. Não, não. A gente vai pegar o Brasil de vez. Obrigado.